O que é especial aqui no seu estado? A minha felicidade, o Felipe Escoto era um cara muito duro. A gente estava lutando na minha cidade e na minha família, por meio a menos, então, eu fiz uma boa apresentação, e graças a Deus, eu tive que ser que eu fiz no final da luta. A estratégia era essa mesmo? Levar a luta pro chão, Felipe? Na realidade, não, né? Todo mundo tem um plano. O meu plano era outro. O meu plano era trocar em pé com ele e tentar derrubar ele só de final de áudio. Mas, felizmente, eu não vi bem o replay. Não sei se ele escorregou, caiu por baixo ali. E, pô, eu sou mais possível, eu não vou dar mole, né? Eu vou pra finalizar mesmo. Tirou a pressão, Formiga, essa vitória? Ah, eu não estava tão pressionado, apesar de eu estar com muito jogado no UFC, eu não estava mais pensando em uma luta muito importante pra mim, vencer e garantir o meu emprego. Foi isso que aconteceu. Você pegou as costas nesse sentido de ver, já estava a estratégia montada pra pegar o pescoço ou o pescoço ficou seguro? Não, na real, quando eu consegui pegar as costas dele, ele deixou de outra posição, ele ia ficar em pé e eu ia pro leg lock no pé dele, só que acabou de escorregando a posição e ele se deu as costas de novo. Eu fui no pescoço e, nessa vez, consegui encaixar o golpe. O que é isso? Qual é a noção desse caso? Ah, muito satisfatório, né? Você tá fazendo com seus amigos, com sua família, pra tudo isso aqui, acho que não tem preço nisso. Com certeza, com um parceiro com a gente, que infelizmente não está mais aqui entre nós. Luiz de França, um cara parceiraço com a gente, treinava com a gente. Infelizmente aconteceu uma tragédia com ele uns 40 dias atrás, ele não pode estar aqui, mas acho que quando ele estiver, ele vai estar feliz. A torcida de ser mais agressiva, é uma coisa que você precisava fazer, ir em casa, lutar e fazer esse show que você fez hoje, precisava disso? Claro, com certeza, acho que muitas pessoas me cobram. Até quando eu entrei no UFC, muitas pessoas cobravam de mim, falando que eu ia ser o primeiro brasileiro a chegar no cinturão e talvez fosse campeão dessa categoria, mas hoje eu provei que eu tô vivo na categoria e tô aí pra mostrar o meu trabalho, e se Deus quiser chegar lá em dois tops. Qual é a perspectiva de disputar o cinturão? Ah, eu não penso muito no cinturão agora, eu sou no top 7 da categoria, mas estou lutando com caras duríssimos aí, com os caras que estão aí no top da categoria, e de primeira vez, eu sou um cara duríssimo, já pedi com o Dodos também, que é um cara que tá no top 2 ali na categoria, então estou lutando com caras duros, eu sou empregado do UFC e que eles vão dar pra me lutar, eu vou dar pra me lutar. Alguma vez passou por sua cabeça vencendo a sua cidade natal? Ah, eu confesso que não, porque apesar de você estar chegando aqui no Brasil agora, eu não imaginaria a proporção de ter uma América da cidade da gente, uma cidade pequena, mas graças a Deus que nós estamos investindo, o evento veio pro Natal, está vendo a gente, está sendo um show aí, muita gente, eu tenho certeza, que vai ser voltado pra cidade. É uma engraçada que você tem que ligar assim? Cara, não, eu sou empregado do UFC, né? Eu não posso apontar o cara que eu estou lutando. Eu tô aí, quem tem que rodar pra me lutar, deve me soltar pra me lutar, pra me lutar. Você falou que Kimura é Kimura de Natal. Kimura é verdadeiramente uma fábrica de campeões? Ah, com certeza, acho que não só eu tenho que provar isso, mas vários atletas da minha equipe, não só da minha equipe, eu não sou um cara egoísta, acho que a gente tem muito talento aqui no estado, não só da minha equipe, mas também de outras equipes, como é o exemplo do Patrício Futebol, do Patrick, de outros atletas da equipe dele também. Eu acho que Natal é um celeiro de grandes atletas, a gente tem bastante potencial, bastante cara de uso aqui, só baixa mais oportunidades pra gente. O Miguel, você falou ontem que o camp já tava tudo pronto, tava só naquela fase final de corre de peso pra pesagem, tudo certo, graças a Deus, infelizmente. Não aconteceu mesmo com o Rony Marques, mas agora vamos ficar na torcida pra que ele possa compensar isso na luta. Ah, com certeza, esse período de corre de peso é uma fase muito complicada, né? A gente que é lutador, a gente se enfrenta a isso, a gente sabe como é. Infelizmente, a gente tem duas metas, né? Aliás, três metas. É treinar, bater o peso e lutar. E às vezes, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Infelizmente, o Rony teve um problema com o peso ontem, mas graças a Deus foi tudo resolvido, ele vai conseguir lutar hoje e, se Deus quiser, vai fazer uma boa apresentação. Então, com certeza, depois dessa luta aí, todo o trabalho valeu a pena, né? Ah, com certeza. Eu acho que tudo vale a pena, na real. Eu abdiquei da minha família, eu fui pro Rio treinar, fazer o meu campo. Muitas vezes a gente fica triste com essa situação, mas é por uma causa boa e nobre, né? Você tá vendo aí, o resultado hoje veio. Consegui fazer uma grande luta aqui na minha cidade, vencer e isso é muito satisfatório pra mim. Então, o Rio do Jiu Jitsu, dá vontade de voltar a competir de plano? Com certeza. Eu acho que sempre que eu tiver um tempo, eu vou estar lutando Jiu Jitsu. Infelizmente, a gente que é empregado do UFC, a gente sempre tem uma luta a cada quatro, quatro meses, cinco, cinco meses. Mas, independente se não for no meu camp ou não, eu tiver um campeonato maneiro, eu sempre tô lutando, com certeza. você fechou o caderno.